Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar E desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like e compartilhar, beleza? Seguinte galera, o Flamengo tá num momento aí mágico, né? Ganhando tudo, Dorival Júnior acertou o time depois de um começo complicado ali com o Paulo Souza Muitas críticas, Paulo Souza não conseguiu fazer o time jogar Cada jogo era um time diferente, não conseguia acertar as peças Aí chega o Dorival junto, o Dorival Júnior, né? Faz aí um trabalho básico de futebol, né cara? Praticamente diz, coloca o jogador onde ele gosta de jogar Faz o feijão com arroz e dá muito certo, muito certo mesmo E aí agora chegou o Arturo Vidal, né? O Arturo Vidal chegou aí como uma grande contratação de meio de ano Vê um cara de, já um veterano, né? De seleção chilena Joga muita bola e já tá com números impressionantes aí pelo Flamengo, né cara? Tá certo que são poucos jogos, né? Mas já jogou muito bem aí contra o Atlético Paranaense Deu umas escorregadas ali, mas acontece, né? Estranha o campo, normal, né? Mas o Vidal, os números deles são muito fortes Principalmente no aproveitamento dos passes, né cara? Ele acertou 272 de 291 passes tentados Ou seja, mais de 90% de aproveitamento nos passes aí É 93,4% cara Então é muito bom o aproveitamento dele nos passes, cara E sem falar que nos jogos dele Ele aproveitou 91,6, né? Ele entrou e o Flamengo Conquistou 22 pontos em 24 possíveis, né? Tudo quando o Vidal jogou, cara Oito jogos, né? Com o Vidal sofreu apenas dois gols E marcou 17, cara O único gringo que não venceu Foi o único jogo que ele não venceu Foi a ida pro Atlético Paranaense Foi aquele 0x0, né? Mas não acontece, né cara? Nem tudo é 100% nessa vida, né? Então o Vidal já tem um excelente momento aí E vai empolgando aí os flamenguistas, né? Muita gente elogiou o desempenho dele Principalmente no segundo jogo Quanto o Atlético Paranaense aí Muito bom, né? Parabéns! Mudando de jogador Falar agora do Renier, né? Renier, joia do Flamengo ali, cara Foi vendido ao Real Madrid Com 18 anos, se eu não me engano, né? Estava emprestado ao Borussia Dortmund Borussia Dortmund tentou comprá-lo Mas aí o Girona agora contratou o Renier, né? O Real Madrid o emprestou novamente, né? Provavelmente o Real Madrid Sabe do potencial do jogador E vai emprestando o cara pra dar rodagem Pra hora que ele estiver um pouco mais maduro Ele vai daí ser titular no Real Madrid, né? Esse que é o ponto, né? Vamos ver, ó E pesou na escolha do Renier O projeto mostrado pelo Girona Que é comandado pelo técnico Miguel Sánchez Considerado um jovem estudioso Praticamente futebol ofensivo E com métodos modernos, né? Dois times que iriam contratar o Renier O Valladolid, né? Que é do Ronaldo Fenômeno E o Almeria, né, cara? O Renier foi comprado pelo Real Madrid No começo de 2020 Rumou pro clube lá Quando completou 18 anos Então foi comprado mais cedo, né, cara? Esse é que é o ponto Em meio a muitas jovens promessas Contratadas pelo clube merengue Foi emprestado ao Borussia É, pra buscar mais minutos em campos Que eu falei E que acabou não se concretizando Na Alemanha, né? Mas o Borussia tentou comprar ele, né, cara? Quer dizer que gostou, né? E o Real não quis vender Então o Real tá com outros planos Pro Renier, né? Que ele tenha muito sucesso agora lá, hein? Só fazendo adendo nessa do Girona, né, cara? Esse dia um jogador que o Palmeiras Queria muito contratar, né? Ficou muito tempo conversando Que era aquele Tati Castelhano Que estava lá num time lá da MLS, né? Dos Estados Unidos E aí ele resolveu, né? Fez tanto doce, né? Foi pra lá Diz que queria ir pro River e tal Acabou indo pro Girona Eu até fiz um vídeo Que, pô, o cara foi pro Girona, né? Quem é o Girona? Realmente não tem muita história Esse time, né, cara? Eu pelo menos não lembro Nos tempos áureos do campeonato italiano Eu nunca vi esse nome, né? Você via lá Vamos lá Milan Juventus É, Napoli Cagliari É, Roma É, por aí vai, né? Esse Girona Nunca deve ser um time Recém subido Sei lá Se não me engano Esse de Girona É também do John Texter, né? É de algum cara aí Ou da 777 Eu acho que é do John Texter É desses caras aí Que andaram comprando clubes por aí, né, cara? E aí Vai lá o Renier, né? Deve ser bom o projeto dos caras Vamos ver como é que vai se sair aí Neste Nessa temporada do campeonato italiano, né, cara? Bom, bom E o jogador mais badalado Um dos mais badalados agora do Flamengo Rodinei Ou Rodinei, né? Como alguns falam Eu não sei qual que é o certo, né, velho? Eu sei que o Rodinei Tá no Flamengo É... Tem contrato até o final do ano Né? E não iria renovar Mas aí com a vinda do Dorival Júnior Parece que mudou tudo, né? O cara tá jogando bola, velho A galera critica muito Que ele não consegue cobrir, né? As costas Porra, velho Mas é foda você jogar E... Fazer gol E atacar E ter que marcar É complicado Tem que ter uma cobertura, né, cara? Isso é normal É muito raro Eu acho que um jogador Que faz tudo, né? Que aqui vai e volta Vai atacando E já volta marcando O cara perde a bola E volta marcando É meio complicado, né? E o Rodinei tem feito ótimos jogos pelo Flamengo Inclusive O passe da bicicleta do Pedro Foi dele, né, velho? Aí tem aquele meme, né? Que a galera colocou, né? Que ele não cruza Ele faz amor E o Rodinei tá num bom momento E perguntaram pra ele Daí, vai renovar ou não vai? Aí ele já Deu aquela esquivada, né? O que ele fala? Eu penso no jogo a jogo Treino Chego cedo no CD Procuro dar o melhor a cada dia Sobre a renovação com o Flamengo Não, isso não cabe a mim Isso é com a diretoria Com o meu representante Porque o jogador Não decide o futuro dele Hum, mais ou menos Nem tanto, né, Rodinei? Você falar pro cara Ó, eu quero jogar aqui no Flamengo Dá um jeito de renovar essa porra aí Aí o cara vai brigar pra renovar, né? Aí ele diz assim, ó A questão não é querer ficar ou não no clube A questão é muito trabalho E empenho para ajudar o Flamengo Meu representante tem conversado com a diretoria E eu só trabalho E tento ajudar o Flamengo Pra seguir os rumos da vitória E dos títulos que são os mais importantes O meu futuro A Deus pertence Nem tanto, né? Nem tanto, Rodinei Você pode conversar com Deus aí E pedir pra ele Pra colocar onde você tem mais vontade, né? Isso é normal O fato é que assim, né, cara? Não ia renovar Agora veio o Dorival E começa a se questionar Se ele vai renovar ou não Tem clubes de olho nele Ainda mais agora, nesse momento que ele tá Tá jogando bastante, cara Vamos falar a verdade, né? Eu lembro que ele teve aquela falha lá Contra o Corinthians Que ele fez aquele gol Mas foi sem querer Só que como a galera já tava muito pegando no pé dele Aí, nossa, sofre, né? E é um dos pontos também Que ele, eu já vi Numa outra entrevista dele Falar sobre Que é a questão da pressão em cima dele, né? Ele não pode errar, velho Se qualquer erro que ele tem A torcida escracha, né? Por causa de erro do passado Então ele pode jogar muita bola, cara Daqui 10 anos Jogando no Flamengo E se tiver um erro Os caras, ah, viu? É o Vizê, né? É o Rodinei, né? Tá vendo? É normal, né, cara? Mas vamos ver, né? Eu imagino que ele vai renovar Pelo futebol que ele tá jogando Com o Dorival E se o Flamengo conseguir título Eu acho muito difícil Muito difícil Os caras não renovar com ele Ainda mais ele se ele estiver jogando, né? Vamos ver Lembrar que tem o Guilherme Varela lá, né? Guilherme Varela Chegou agora E veio o Rodinei jogando desse jeito Como é que vai colocar o cara? Vamos ver Vamos aguardar, né, cara? E mudando de Pato pra Ganso De Ganso pra Pato Libertadores agora, né? O Flamengo vai enfrentar aí O Vélez Sárcio E pra informação Pra acompanhamento Eu já até falei Que o Vélez Sárcio Tá horrivelmente ruim Na temporada argentina Lá que tem 28 times No campeonato argentino E ele está em 27º, velho A coisa tá tão feia lá E a torcida tá tão brava Que os torcedores Colocaram fogo no carro Nos carros dos caras, velho Você acredita? Olha o extremo A gente fala aqui do Brasil, né? Que realmente, né? Não tem porquê, né? Encher o saco do jogador Ficar cercando o carro Como aconteceu já no Flamengo No começo do ano Lá os caras meteram fogo Nos carros dos caras, velho É foda, né? Ó, o adversário da competição Continental do Flamengo Vive um momento preocupante Bem conturbado Na Argentina Está na vice-lanterna No campeonato 27º entre 28 times Fazendo uma campanha Realmente péssima Com uma única vitória Em 14 jogos Cara E tá aí Tipo assim Chegou na semifinal Da Libertadores Com futebol Mal no campeonato argentino Né, cara? Tudo bem Que o cara pode dar Até uma prioridade Para a Libertadores Cara, mas assim É demais, né, cara? A situação Que já era alarmante Piorou ainda mais Na última quinta-feira O Vélez Somou a sexta derrota Diante do modesto Aldo Ziv Cara, nunca ouvi falar Desse time, cara Aldo Ziv Que há oito dias Teve seus carros incendiados Por torcedores revoltados Com o desempenho do time Até mesmo Lucas Prato Sofreu Já que ao entrar no jogo Recebeu o cartão vermelho Após a entrada violenta Vê, o cara tá nervoso, né, véi? Não ganha Não vira o negócio Não vai Aí entra Dá uma paulada, né? Você acaba descontando Meio Às vezes é É... Sei lá, cara Meio que inconsciente Na hora que ele vê Ele já fez a cagada E foi expulso, né? Resta claro É claro que Alexander Medina Abandonou a competição Que é o técnico, né? Tanto que segue Usando formação reserva Escolhendo um ou outro titular Apenas para iniciar as partidas Como algum Com alguns entrando No decorrer dos minutos Após a pito final Perdendo por 3x2 O treinador uruguaio Que estava no comando do Inter Pouco... É o mesmo que estava no Inter Pouco tempo Minimizou o momento É... Estamos com um objetivo Muito maior Não podemos correr o risco De afetar qualquer atleta Que esteja conosco Pelo contrário Precisamos encontrar No elenco Alternativas Que se passe Que nos façam competir melhor Contra um time forte Como o Flamengo Já está marcado Mas ainda vai ficar na... Não tem rebaixamento lá Pelo jeito, né? Vale lembrar Que o primeiro jogo Entre as equipes Está marcado Para o próximo dia 31 Na Argentina Então assim Ele põe o time em reserva Para jogar o argentino Desistiu do argentino Mas aí Quer ganhar libertadores Aí vai Recair na Argentina Ou não tem rebaixamento Na Argentina Estranho isso, né? São 28 times É time pra caramba, né? Eu achei que o Brasil Podia ter 28 também, né? Porque não Muda o formato Sei lá Mas cara É interessante isso, né cara? Sei que o Flamengo Então taca a faca O queijo na mão, velho Se fizer um gol Nos caras lá Desestabiliza Vai golear os caras, velho Com certeza, né? Argentina morre do coração, né? Os caras já estão nervosos Porque só vai O risco de ter uma final brasileira É gigante, né? E aí Quem que é o cara mais forte Ele é o velho É Sárcio Seria, né? Mas no campeonato argentino Tá nesse desastre todo Sei lá Vamos aguardar, né? Vamos aguardar Então é isso, galera Daqui a pouco eu volto Com mais vídeos aí Por enquanto É essas informações Que eu tenho Pra mostrar pra vocês As minhas resenhas E vamos que vamos, hein? Valeu Até mais